Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos, a gente começa com essas imagens, olha aí pra vocês verem pessoal a intensidade dessas chuvas aí, ocorreu em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, deixou inúmeros prejuízos na cidade, foi ontem, sexta-feira, dia 25 de março de 2022. De acordo com a Defesa Civil, 30 casas foram interditadas e 80 pessoas precisaram buscar abrigo com amigos e familiares. Uma família foi encaminhada para um abrigo da prefeitura também. A princípio, as casas continuam interditadas, ainda não sabemos se vai ter mais chuvas fortes, então vai ser verificado com a prefeitura, com a engenharia, se essa estrutura oferece segurança, se os moradores podem retornar para suas residências ou não. Também, um trecho da linha aí do trem que passa pela cidade também foi interditado por prevenção conforme a Defesa Civil. Por causa da chuva também, o posto de saúde perdeu todo o seu estoque de insulina, documentos, remédios controlados, computadores, geladeiras, cadeiras odontológicas, conforme a equipe local. O atendimento também na unidade está suspenso aí por tempo indeterminado na UBS aí de São Pedro. Também, segundo a prefeitura de Cornélio Procópio, outras unidades aí de saúde também foram prejudicadas por causa aí das chuvas, mas em uma proporção menor. Por isso, apenas a vacinação está suspensa aí e retornará semana que vem. Então, pessoal, olha para vocês ver quantas chuvas aí em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. Um volume de chuva muito alto que trouxe aí grandes transtornos à população. E a gente sabe aí que as chuvas, essas chuvas, principalmente nesse mês de março, final de março, geralmente vem muito forte e também muitas dessas chuvas aí vem com granizo. Vamos rezar aí para que tudo fique bem, né? A gente vem ficando por aqui. Tenha todos uma ótima noite. Já fica aqui o nosso convite para você que é novo aqui no canal a se inscrever aqui e acompanhar todos os dias aqui, pessoal, notícias do clima no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos vocês.